O Lago do Parque Balneário Veneza vai passar por mais uma limpeza e ficará interditado para banho entre os dias 19 e 23 de novembro. Esta é a quarta grande limpeza que o local recebe desde o ano passado, a fim de oferecer aos banhistas e visitantes de Caxias e região um local aprazível. O trabalho faz parte de um processo de revitalização. A gente vai paralisar apenas o lago para a limpeza periódica, já essa é a nossa quarta limpeza. Juan Diego é bombeiro militar e veio passar férias em Caxias. Ele afirma que é perceptível o resultado do tempo destinado aos cuidados e zelo com o Parque Balneário Veneza, que ganhou recentemente um espaço KIDS. Ele destaca a importância de manter a balneabilidade do local. Eu, como bombeiro militar, vejo a importância de manter o local em condições de uso. A gente preza muito pela prevenção no corpo de bombeiros. E eu posso afirmar com toda certeza que o melhor meio de evitar acidentes e de ter realmente um bom uso de qualquer serviço que seja ele, seja público ou privado, é através da prevenção. Comparando a primeira limpeza com a última, o coordenador afirma que a diferença é muito grande e agradece aos caxienses pela conscientização. Vemos 14 toneladas, aí veio decaindo, 14, 6, aí tiramos 700 quilos, agora a gente está aí com a previsão de 200 quilos no máximo. A comunidade tem dado a resposta, tem contribuído e isso é importante. A previsão é que no próximo domingo, dia 25 de novembro, o local já esteja liberado para banho. A gente vai iniciar a limpeza no domingo à noite, a drenagem do lago. Na segunda, meio-dia à tarde, a gente já vai começar a limpeza, o catar, o material sólido. Na terça-feira, pelo meio-dia, a gente já está fechando as comportas. Como a gente não vai fazer nenhum trabalho de recuperação, que a gente fez um grande trabalho da última vez, vai ser mais rápido agora. Domingo, próximo domingo, está tudo ok, ponto para o banho.